meu vai ser nesse estilo aqui, mandei um zap zap para ele, vou raspar do lado e vou mandar botar o grande atrás, tá ligado? Ai caralho, que isso Jesus? Dê-me um zap zap, dê-me algo! Pula aí, porque o cavalo me fechou aqui. Eita caralho! Esse cavalo aqui vai ser levado junto com a gente, eu vou amarrar ele. Vasculhar. Eita caralho, cavalo filho da puta, viado! Curiosidade, matou o gato! Como subir aqui? Entrei em choque. Não, tá na casa do lado. Que aqui tem um... O que? Caralho, que susto! Mano, tá vindo bagulho! Tô escutando, tô escutando. Tô escutando. Caralho! Puta merda! Eita caralho, tá vindo um carrinho sozinho. Eita caralho, que porra é essa demonha? Ai... Ai, vai me matar! Ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho! Motoqueiro Fantasma Espírito de Vingança Ficou lalalalalala. Please shield, please shield! Quer kit? Pera. Que isso, porra? Caralho, que isso? Caralho, ai ficou todo mundo doido agora, porra. Maior barulhão. Ai ó, já completei já. Falta duas pedras. Eu tenho pedra aqui. Vou acender. Caralho! Quebrou a casa! Pug! Meu corpo me deu hoje, caralho, velho. Não, não, não. Ai, eu desisto do puto, cara. Eu desisto do puto, velho. Vai. Ai, eu desisto do puto, cara. Todo mundo vai sentar aqui. Velho, eu dormi a árvore só. Não, não, não. E a árvore caiu em cima da casa, caralho. Ai, eu não sou alinhador pra mirar não, porra. Puta que pariu, cara. Vai dormir? É por aqui, hein. Salva aqui. Aperta o C aí, salva aqui. Salvei. Que salva. Humilde, porra. Meu coi é meu. Ai! Porra, puto! Porra! Que que tu fez? Eu não, porra. Foi mocego. Sei lá que caralho. Esse aí fez barulho. E é, mocego aqui em cima, puto. Olha. Ah, o que que to falando, porra. O bagulho é mirar na cabeça, irmão. Se você tem poucas balas e você mira na cabeça, o sucesso é garantido. O bagulho é mirar na cabeça, entendeu? Posso falhar uma vez, mas na segunda eu recupero. É o meu lema. O lema do... Cafum da carequinha. Cafum da carequinha. Oh, filho da puta! Menos 45. Menos 45. Tá dentro do bombe. Mostra a foto, mostra. Já mostrou o skip? Ai, caralho. Boa, cabrito. Ele deu o drible nas duas molotov ali. Ah, mentira que tá 88, né, viado? Cara, cabrito entrando, entrando. Vai acabar o tempo. Sem segundas. Ué, ué, ué! Caralho! Além de surdo é cego. Não tem como. Eu parei. Caralho, não tem como. Skip, você foi no cabeleireiro e falou capricha, mas ele entendeu pra bicha. É, foi. Uhum. Beleza. Foi isso mesmo. Cara, como você é zoeiro, hein, mano. Cara, você é muito zoeiro, hein. Cara, agora você realmente... Você é muito zoeiro, mano. Depois dessa, eu não sei nem o que dizer. Porra! Travado, fica acabado. Porra! 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 Trazei tudo. Não cravei a mira. Perdi minha alpe. Olha aqui os bichos passando aqui embaixo da gente. Aqui ó, vou marcar pra tu. O branco! O branco! O branco! O branco! Cadê? Cadê? Vai, vai. Tá ali, tá ali. Calma, calma. Ele tá por trás da árvore. Ele tá por trás da árvore. Não tá dando. Uai! Caí da montanha! Não acredito não. Esse aqui. Caralho, vou dar um estouro nele, John. E, John, esse aqui é o seu. Esse aqui eu batei. É o seu, esse aqui. Bravo, gostei. Ai, ai! Me deu uma chifrada. É bom que estão gastando tudo. Mas e o pau? Enorme perdão. Desculpa. Filho da puta! Filho da puta! Caralho! Aí é foda! Caralho, velho! Caralho, velho! Mas tipo... Teve um negócio verde que ajudou. Verde? Verde, cheiroso verde. Negócio... Que... Caraca, é maluco. É o perfume. Você fica muito cheiroso e as meninas curtem. Não! Você fica muito... As meninas gostam muito por causa do seu perfume. Mas isso é bom? Foi antes vim por causa do cheiro. Ah, Heineken Vente. É. É. É por isso que eu... Eu vou até deixar um pouquinho aqui. Que isso? Eita! Caralho! Vai quebrar todo dia, porra! Que isso, velho! Que isso, velho! Eita, porra! Caralho, velho! É, Heineken! Heineken! Vocês estão segurando aí? Caralho! Já parei se tomando. Vem, vim! Vem, vim! Vem, vim! Vem, vim! Eita! Caralho! Vim, vim! Vim, vim! King! Vim, vim! Vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim... Caralho! Não para! Ju... Para! Isso, anda reto. Salve! Ih, vou andando, velho, não quero nem saber, não. Ih, mano. É! Let me in, let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah. I'm stable, oh yeah, no label.